E a bola está em jogo para você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão. Olha o Everton, Gabriel, bom o drible, firme e na bola, toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Chegou também a cobertura, Everton Ribeiro, Davi Luiz, prendeu, brigou, disputou. Bruno Henrique se manda pelo lado direito. Pela direita. Ah, que bobagem que fez agora a defesa. Lançamento feito. Recebeu. Foi bem de ladrão. Aí o Vidal. Vai para a jogada individual. Acho que o Juiz está dando só arremesso lateral. Fica com o arremesso lateral. Tenta a arrancada. Vamos chegando a 30 minutos. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Zé Rafael. Davi Luiz. Rodrigo Caio. Fez o passe e acabou dando de presente. Marca uma falta perigosa. Arriscou para o gol. E essa vai direto para a linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Fox, nada surpreende mais que a sua versatilidade. Era boa a bola. Aí é que é o perigo. E vai para a jogada. O juiz está dando o pênalti. O árbitro não titubeou. Não teve dúvida. Chegou e marcou. E aí vai levar cartão amarelo. Sem dúvida. A falta é bem marcada. O cartão é bem apresentado. O juiz acerta cada detalhe. E ninguém invade. Se invadir, vai voltar. Arrubestando a penal. Olha a chance do gol. Rafael, vem. E o gol. 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 E o árbitro apita o fim da primeira etapa. A gente volta já com o show do intervalo. Futebol na Globo aqui, emoção. Pala em jogo para você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Olha a chance do gol. Não teve domínio. É mais um arremesso lateral. Bola para fora. Foi para o lance individual. Vai para o fundo. A recuperação foi feita. 15 minutos. Bruno Henrique. Boa movimentação. Olha o Pedro. Strump. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 1 a 1 no placar. Zé Rafael. Tenta um gol salvador. Dá até para bater para o gol. Chega firme e volta, consegue tirar. Vidal. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Bom o bote, o combate. Vem aí o Marinho. Falta em cima dele. O juiz parou, marcou. O juiz parou e deu em uma posição de impedimento numa bola. A questão... Estava adiantado, Arnaldo? Chega! Errou o assistente. Por sorte não deu em nada. Dividida foi mais forte. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Acho que fez um pouquinho, né? Mesmo critério, né? É o jogador que chega atrasado, mas chega com essa parte da sola da chuteira. Chega alto. Falta de cacuete de marcação, talvez, né? Aquele negócio afoito. E isso, pela regra do jogo, é considerado conduta temerária. Ou seja, ele coloca em risco a integridade do jogador adversário e o cartão amarelo mais bem aplicado. E não tenha dúvida que a bola que já pesava mais, agora tem mesmo um monte de quilo. Bom o bote, o combate. Valeu! A zaga chegou firme, tirando. Chegou também a cobertura. E o árbitro apita. Fim de jogo. Torcedor meio perplexo com o que viu hoje do time criar oportunidades. Tchau! 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 Tchau!